Um homem de 34 anos, ele tentou matar a companheira grávida de 5 meses no Vale do Aço. Peraí, 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 volta de novo aí. Me ajuda a lembrar aqui, Edição. Foi na sexta-feira que eu contei o caso aqui, que uma pessoa esfaqueou uma mulher que estava grávida. De 7 meses, né? Isso na sexta-feira. A vítima morreu, né? Criança também, né? Foi até o Miguel que contou isso pra nós aqui, não foi? Então, esse é outro caso. Um homem de 34 anos tentou matar a companheira grávida de 5 meses no Vale do Aço. O crime foi registrado no último sábado no bairro Betânia e Patinga. A Gisele Ferreira chega com detalhe. Ô, Gisele, eu não sei se você tem a resposta, não? Mas até quando esses casos de violência contra a mulher vão permanecer aí no Vale do Aço, hein, Gisele? Pois é, Nico, até quando, né? A gente vai ficar noticiando esse tipo de situação aqui, essas agressões contra as mulheres. Até quando as mulheres serão estatísticas criminais no Brasil? Neste caso, a jovem de 18 anos, ela contou à polícia que o companheiro dela, essa jovem tem 18 anos, inclusive grávida de 5 meses, ela contou que o companheiro dela chegou em casa bastante alterado, sob efeito de entorpecentes, e que quando ela se preparava para o banho, ele começou a agredi-la com socos, tentou sufocá-la com um travesseiro, jogou ela na cama, e foi uma sucessão de agressões. Ela disse ainda que ele pegou um canivete o tempo todo, falando que ia matá-la, que iria matá-la, acabar com a vida dela, mesmo que ele fosse preso. Ela contou que ele provocou vários cortes nela, só que Nico teve um detalhe, viu? Os vizinhos chamaram a polícia, e a polícia conseguiu flagrar o momento, ainda que este homem estava com canivete, ameaçando esta jovem de morte, e ele resistia, em todo momento resistia, se entregar, liberar, libertar a jovem, né? E a polícia teve que usar uma arma de choque para conter o rapaz. Mesmo assim, este jovem ainda tentava desvencilhar-se ali da prisão dos policiais, né? Não queria se render em momento nenhum, a polícia utilizou também de forças, de mais forças, para poder conter este homem. A jovem, vítima desta tentativa de homicídio, ela teve cortes no pescoço, pernas, no queixo, na mão, além de um ferimento mais profundo, provocado pelo canivete usado por este homem, Nico. Ela foi encaminhada à UPA, onde ficou internada. Agora, este homem, ele foi levado para a delegacia de polícia civil, onde ficou preso, a arma foi apreendida, e segundo conta ali, os vizinhos, a briga entre os dois, né? Essas agressões, violências domésticas sofridas por esta moça, são frequentes ali, não é a primeira vez que esta jovem, ela é vítima de tentativas de agressões por parte deste companheiro. Eu volto à pergunta, Nico, até quando? E aí, essa pergunta... Eu teria que ser um mega especialista no assunto, no tema, né? Eu tinha que ser da ONU. De organismo desse aí para cima aí, para poder responder. A gente não tem resposta não, José. A gente sempre sente o drama da repórter embargada ali, né? Conta num caso desse. Olha, foi sexta-feira, a gente noticiou um caso semelhante, gente. Só que no outro caso, a mulher morreu, né? Mulher e o bebê, esse caso aí, não. O homem tentou matar. Olha os detalhes, tentou asfixiar, soco, pontapé. A Gisele não contou tudo, né? Ela não teve estômago para falar detalhes, né? É.